Abertura 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 Aldirene Santos, nascida no dia 27 de nove de 1982 Dona de uma voz mais bela do forró romântico, a cantora iniciou carreira na banda Menina Sem Calcinha, que posteriormente passou a se chamar forró Balenciar, no seu trabalho do maior destaque. Por lá gravou três CDs, que fez sucesso com a música Curva Perigosa, Meu Bem, Eu Te Amo, mais tarde passou pela companhia do forró e forró balada o seu último trabalho. A cantora faleceu no dia 15 de setembro de 2013, no Hospital Geral de Fortaleza, vítima do AVC, do Acidente Vascular Cerebral. Tinha apenas 30 anos. Foi enterrada no cemitério Jardim do Éden, em Fortaleza, uma grande cantora, que deixou saudades. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto